Gasolina, diesel, híbrido plug-in e agora 100% elétrica. É verdade, o 308, um dos modelos mais vendidos em Portugal, tem agora uma versão 100% elétrica. E neste vídeo vamos falar toda a gama 308, em particular deste que é o primeiro 308 movido apenas a eletrões. No exterior é praticamente impossível distinguir este E308 das versões com motor de combustão. Temos os mesmos grupos ópticos, com a assinatura garra de leão, as mesmas proporções de carroçaria e uma traseira musculada, onde não faltam todos os códigos que identificam os modelos da marca francesa. É preciso ir ao detalhe para encontrar as diferenças, nomeadamente na dianteira, onde temos uma grelha fechada, nas jantes que são exclusivas desta versão e, claro, no logotipo E308, que é um exclusivo das versões 100% elétricas. Em tudo o resto, é um Peugeot 308 com o mesmo design que em 2022 recebeu a distinção Red Dot Award, um prémio alemão que desde 1955 distingue as melhores práticas em termos de design e de estilo. Passando agora para o interior, o empenho em termos de estilo continua, nomeadamente no painel dianteiro, dominado pelo sistema i-Cockpit. No total, a marca francesa já vendeu mais de 10 milhões de unidades equipadas com este sistema i-Cockpit, que é composto por este volante de pequenas dimensões e por este quadrante numa posição sobre-elevada. Relativamente ao restante tablier, tem uma identidade muito própria que dá um aspecto muito característico a todos os modelos da marca francesa. Quanto ao sistema de info-entretenimento, tem também algumas características, nomeadamente este sistema i-Toggles, ou seja, temos aqui um quadrante mais pequeno por baixo com estas teclas que são meio físicas, meio virtuais e que são totalmente configuráveis. Depois temos aqui um ecrã de maiores dimensões com sistema de info-entretenimento, com Apple CarPlay e Android Auto sem fios e também com mais funcionalidades como, por exemplo, Hotspot 4G. É um sistema bastante completo e que dá um aspecto muito tecnológico ao habitáculo deste 308. Mas para quem gosta de soluções mais tradicionais, temos também aqui estas teclas físicas que servem de detalhe às principais funcionalidades deste modelo. Já aqui na consola central, temos os modos de condução, temos a caixa de velocidade e naturalmente também o botão de start para este motor 100% elétrico. Retirando os menos específicos desta versão, o habitáculo do E308 é em tudo igual à restante gama. A marca francesa defende esta opção, afirmando que é o que faz sentido, oferecer o que de melhor tem para dar, independentemente da motorização escolhida. O mesmo acontece com a habitabilidade traseira, tanto para a versão carrinha como para esta versão de 5 portas. É verdade, independentemente da carroceria que escolherem, o E308 oferece sempre a mesma habitabilidade aqui nos lugares traseiros. Tanto ao nível da cabeça como das pernas e também ao nível dos pés. Já relativamente a itens de conforto, temos condutas de ventilação para os lugares traseiros, temos duas portas de carregamento USB do tipo C e para as cadeirinhas de crianças temos também o sistema Isofix. Relativamente à bagageira, aí sim já começa a haver diferenças. Este E308 mantém a mesma capacidade bagageira dos seus irmãos com motor de combustão, oferecendo um total de 412 litros. A vantagem vai, como seria de esperar, para a versão carrinha, cuja capacidade é de 608 litros. Quanto à diferença de preços, com a mesma configuração de motor e equipamento, a carrinha custa mais 1000 euros. Um ganho que poderá fazer a diferença para famílias mais numerosas. Separado, é relativamente difícil distinguir este E308 dos seus irmãos com motor a combustão. Aqui em estrada, as coisas são mais fáceis, principalmente por isto. Como podem ouvir, ou não, é tudo muito mais silencioso do que num carro com motor a combustão. Os motores elétricos são mais silenciosos e principalmente aqui em cidade são mais agradáveis de conduzir. Portanto, se vocês têm onde carregar e se o preço de aquisição não é um problema, eu acho que um 100% elétrico é, sem dúvida alguma, uma melhor opção. Falando de preços, a gama 308 começa nos 26 mil euros para a versão 1.2 por tech a gasolina, 39 mil euros para a versão híbrida plug-in de 180 cv e, finalmente, 42 mil euros para esta versão 100% elétrica. Sem dúvida que no preço há grandes diferenças, mas são mais as semelhanças que encontramos neste 308. Tirando a questão do silêncio a bordo, é muito difícil distinguir este 308 dos seus irmãos com motor a combustão em termos de sensações aqui ao volante. Naturalmente que temos um peso mais elevado de todo o conjunto, mas em compensação também temos um centro gravítico mais baixo, o que faz com que este modelo, em termos de sensação de condução e também de conforto, seja muito similar às versões com motor a combustão e isso é algo, quanto a mim, bastante positivo. No que diz respeito à motorização, este E308 está equipado com o mais recente motor elétrico do grupo Stellantis. Chama-se M3 e oferece 156 cv de potência e 260 Nm de binário máximo, o que se traduz numa aceleração do 0 ao 100 em 9 segundos e em 170 km por hora de velocidade máxima. Este motor é alimentado por um pack de baterias de 54 kWh. É sobre esta bateria que recai a responsabilidade de dar energia a este que é o primeiro 308 elétrico da história. Falando agora dos consumos, algo bastante importante nos 100% elétricos, não tanto devido aos custos de carregamento, mas sobretudo devido à autonomia, este E308 anuncia um consumo médio de 15,1 kWh por cada 100 km em ciclo WLTP. Feitas as contas, este carro anuncia mais de 410 km de autonomia, mas se nós nos mantivermos sempre em cidade, é possível conseguirmos até mais do que este valor. Conseguir consumos abaixo dos 12 kWh por cada 100 km em cidade não é propriamente uma proeza. Em ciclo WLTP, este modelo anuncia 530 km de autonomia. É precisamente em ambiente cidadino que os carros 100% elétricos jogam os seus trunfos mais fortes. Quanto ao carregamento, o E308 carrega até 100 kWh num posto de carregamento rápido e até 11 kWh numa wallbox doméstica, o que significa que em 30 minutos podemos repor até 80% da energia da bateria. Depois, é seguir viagem sem grandes complicações. Na compra de qualquer automóvel, a questão das garantias é sempre um dos pontos mais importantes, principalmente nos 100% elétricos, porque como nós sabemos, as baterias são um dos componentes mais caros neste tipo de modelos. Portanto, em termos de garantias, o que é que este E308 oferece? Para as baterias, estamos a falar de 8 anos ou 160 mil km. A Peugeot garante que, se fim deste período, a bateria tiver uma degradação superior a 30%, é feita a alteração deste componente. Já para a garantia geral do modelo, estamos a falar de um carro que tem 4 anos de garantia e tem também a oferta de 4 anos de manutenção incluída. Em termos de custos de utilização, por serem significativamente mais baixos do que as restantes soluções, este E308 é o campeão da gama 308. Mas não tem necessariamente de ser a resposta para todos os consumidores. Depende das necessidades de cada um. Um dos fatores é o preço. Inicia-se nos 26 mil euros para o 308 1.2 por TEC e nos 42 mil euros para este E308. A versão carrinha tem um custo adicional de 1.000 euros. Para as empresas, esta versão 100% elétrica é particularmente interessante devido aos benefícios fiscais, entre eles a dedução total do IVA. E assim chegamos ao final de mais este Guia de Compra com o apoio da Peugeot aqui no canal do YouTube da Razão Automóvel. Se querem saber todos os detalhes sobre preço e equipamentos, especificações técnicas e condições de aquisição, cliquem no link que está na descrição deste vídeo e vão até ao website da Peugeot, onde está toda a informação. Quanto a mim, espero que tenham gostado de estar na minha companhia. Um grande abraço e até à próxima. Um grande abraço e até a próxima.